Hehehe Estamos aqui com mais um vídeo mano Tô caindo pra maldade hoje Hoje, caí inspirado, hoje eu caí com Os poderes mágicos Lá de... Não sei mano, de outro mundo Hoje eu tô inspirado, hoje eu tô afim de De levar várias kills Lá pro lobby das terras de Garena Free Fire Ó, tem um maluco aqui em cima, calma aí doidão Calma aí doidão, que nós tem arma de rush não, mas nós vai assim mesmo Vai, ó, se eu tenho... mano, cês tá ligado Que é o rush de famas né, o famas dá umas rajadas Ó, doidão, ó, doidão, não corre não, corre eu Ó, matadito, cadê tu, não corre não Cadê ele, ragei ele, não sei onde é que ele tá Se escondeu, já puxei minha fome, aí tá aqui tu Uh, ó o Blazin E o amigo dele É, não deu, não deu, não deu, cadê meu du Cadê meu du, mata, é nóis Hehehehe Tô falando que eu caí pra maldade mano, já começa o como O vídeo com uma killzinha Mano, nesse vídeo aqui, tá Eu tô trazendo aqui, eu já tinha trazido uma Essa dica pra vocês Só que nesse vídeo aqui Eu vou tá explicando melhor Sobre isso, tá Algumas pessoas também nem sabiam disso Então é por isso que eu tô trazendo de novo E queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, tá Porque esse vídeo merece Sabe aqueles vídeos que tu, mano Tu tem que mostrar pro teu amigo Tu tem que chegar lá no WhatsApp e compartilhar Mano, olha o vídeo que o Play fez Mostrando o botão do Kappa, mano O botão secreto do Kappa Eu vou tá revelando a vocês como só Dar HS com esse botão, mano Porque velho, tem uma dica pra vocês Pra vocês fazendo Vai ajudar muito a facilitar Puxar o Kappa de vocês aí Tá, então mano Uma coisa que eu peço Início de vídeo Se é novo no canal Se inscreve aí Tô rumo a 100 mil inscritos Conto muito com a ajuda de vocês Na inscrição, tá Compartilha também esse vídeo Pro maior número de pessoas que vocês Olha o maluco aqui E aí, Daniel? Puxei o B40, deu um salto e o Kappa é nóis É simples, mano Tô falando Mano, a dica que eu vou dar pra vocês Vocês vão tá dando o Kappa assim fácil Puxando o Kappa muito fácil Tá, tem um maluco ali em cima, tá O meu duo passou a cal Já vou de carro lá em cima Enquanto vocês vão se inscrevendo Deixando o like Que eu acho que vocês não deixaram o like não, mano Deixa o like Deixa o like, compartilha o vídeo É nóis, bora lá Tem um duo aqui que gosta de ruchadão Vocês tá ligado que gosta de ruchadão Tá, deixa a minha Lamborghini aqui Minha Lamborghini Tá aqui os maluco aqui em cima Tô subindo, tacou o gel Não vai adiantar de nada não Esse aqui já foi Cadê todo o outro? Esse aqui já foi Ai, caí errado Não era pra ter caído Ai, 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 ai O meu peito descarregou Calma aí, não, não, calma aí Ai, 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 ai Boa, é nóis Então, mano Eu vou tá dando essa dica pra vocês, tá? Então, mano Esse vídeo merece o compartilhamento de vocês Já começamos como um vídeo Com três skillzinhas Tá, três skillzinhas aí Se não me segue no Instagram O link tá na descrição Nunca mais fiz aquela mágica do like, né, mano? Vocês sentem saudade, não? Eu acho que vocês sentem saudade, mano Aquela mágicazinha do like Eu vou contar de um até três, tá? Quando eu faço a mágica do like Funciona aqui no canal, mano O like aumenta Tá, então vamos lá Eu vou fazer a mágica do like, tá bom? Pra quem não sabe Eu vou contar de um até três E todo mundo vai tá deixando o like ao mesmo tempo, tá? Vai lá É um Mas não vai derrubar não É todo mundo ao mesmo tempo É dois Já que é se o dedo é É três e já Deixa o like É nóis, tamo junto Bora pro vídeo Mano Vou tá dando essa dica seguinte O botão secreto do capa Que botão mitológico é esse? Mas por quê? Porque é o botão secreto play Porque eu 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 apelidei ele de Botão secreto do capa Tá? Apelidei ele, gostei Por quê? Porque, mano, realmente faz a diferença, tá? Bora lá O botão secreto do capa basicamente é o quê? É esse botão da direita, tá? Bora lá atrás dos malucos, mano Que normalmente eu caio em Brasília Demora muito, tá achando o player Os malucos não tá mais caindo em Brasília, mano Então nós tem que buscar eles Em tudo que é lugar Normalmente quando eu caio em Brasília Eu não caio em ninguém Pega um carro e sai o caçando Cadê você? Esse playzinho tá aqui Então, mano, o botão tá basicamente É o botão da direita, tá? Esse botão aí Pra quem não sabe Uma dica muito importante Fora a sensibilidade do teu celular Fora a DPI Fora a sensibilidade do próprio jogo Uma coisa que é muito importante Que quase ninguém sabia Era diminuir a porcentagem dele, tá? Mano, tem muita gente que usa esse botão aí 60%, 70% Mano, 60%, 70% Mano, essa porcentagem é muito alta Atrapalha tu tá puxando capa Tá? Por quê? Vamos na lógica Quanto menor o teu botão Maior a sensibilidade é, mano Então, de 50% pra baixo Se tu deixar esse botão da direita É o botão que tu puxa capa O botão da direita Se tu deixar ele 50% pra baixo Tu consegue tá puxando capa mais fácil, tá? Ou deixa 50% Se conseguir 40%, tá? Tem gente que deixa 40% aí Acostumado No começo, tá? Pra quem usa o botão da direita Com a porcentagem muito alta Vai errar esse botão Vamos ver se tem... Olha, tem kit aqui pra nós Jogou granada lá Vou subir Se tiver alguém, nós matamos Não tem granada Não tem... Não tem mina Vou subir É! Ô, 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 tem alguém aqui? Puxei pra cá Vim pra cá, puxando P40 Por cento Uh! Assou! Ah, não tem ninguém Ó, mano Então, tem gente que coloca 40% e tudo mais No começo vai ser difícil, tá? Tu vai errar muito esse botão Tu vai errar muito, muito mesmo, tá? Mas quando tu acostumar Já era Teus capas vão fluir melhor Teus capas vão fluir melhor Tu vai conseguir tá puxando os capas Deixa eu encontrar os malucos aqui Pra eu estar mostrando a vocês Na prática O meu botão tá pra quem quer saber A porcentagem dele tá 50% Já acostumei com essa porcentagem Poderia diminuir? Poderia Mas 50% já é a porcentagem ideal O tamanho ideal Que vai te ajudar muito Tá puxando capas, tá? Eu tava esses dias, tá? Eu acho que vocês conhecem O Morfeu, tá? É o youtuber lá do canal Free Fire News Tava jogando com ele, squadzinho Tava eu, ele e o Lusca Aí eu peguei pra ele e falei sobre isso Aí ele mentira, é verdade É, eu tô falando, Morfeu Ó o maluco ali Já levou O Morfeu disse assim O Play é verdade mesmo esse negócio De diminuir a porcentagem Puxa capa Eu tô falando, Morfeu Testa lá Depois tu vem me dizer se não funcionou Aí o Morfeu foi Testou e depois vem me dizer O Play é verdade, mano Funciona mesmo Eu consigo puxar mais capa O Morfeu tava usando 70% 70% é uma porcentagem Mas muito alta De dificulta muito Ele tinha falado O Play Eu não tô conseguindo Eu não sei o que que acontece Eu não tô conseguindo puxar capa não Aí, mano Quanto que tá a porcentagem do teu botão? Aí ele tá 70% Pois é, mano O problema Pra tu tá puxando capa É a porcentagem do teu celular A porcentagem do teu botão do capa Ah, deixa menor que isso aí Bota 50% pra baixo Ele foi lá e diminuiu e deu certo Então, mano, se deu certo pra ele Vai dar certo pra vocês Deu certo pra mim Como que eu descobri isso? Eu tava utilizando a porcentagem bem maior Aí eu resolvi diminuir Só pra ver o que que dava Se realmente dava Porque eu testo muito algumas coisas no Free Fire E eu diminui e aconteceu o que? Realmente melhorou Tá? Realmente melhorou aí Consegui puxar mais capa e Tô trazendo essa dica pra vocês E, mano, sabe? Esse vídeo é aquele vídeo que merece, tá? Mano, é aquele vídeo que tu tem que mostrar pro teu amigo Tá ligado? Sabe aqueles vídeos que tu olha assim, mano? Eu tenho que mostrar primeiro pro meu amigo Antes que ele veja isso aqui Porque... Mano, esse vídeo aqui é muito da hora Então, mano, compartilha pra geral aqui Que é o botão do capa É o botão que vai fazer a diferença Bora lá, 3 killzinha É lá, a hora da festa começou A hora da maldade Tá cheio de maluco por aqui Playzinha chegou Cadê vocês? Dá cara aí Cadê? Mas tá o primeiro Vou tentar puxar a capa Não tá indo Mano, 4x não gosto muito de jogar 4x não Tá que cheio daqui Tem maluco ali do outro lado Calma aí, doidão Deixa eu me curar aí que eu vou atrás de tu Calma aí Já é Vocês pensam que tá atirando em quem? Eu tô com meu cabelinho de super saiyajin Ativei Tô aí Saiyajin nível 3 Olha o maluco do lado direito Tá me atirando Mas não quero saber de tu não Tô indo buscar o que tava atirando aqui em mim Cadê tu? Cadê tu? Cheguei Agora eu quero homem pra homem agora De homem pra homem Cadê tu? Puxei pra 40 Puxei a panelinha Puxei pra 40 Lá está ele Puxei pra cá, puxei pra lá Fingi que não fui capa É nóis né Olha o capa Tô falando pra vocês Olha o capa Cadê teu du? Chama teu amigo curioso aí Cadê teu amigo curioso? Ah tá aqui ele dentro Uh! Olha o Playzinha Uh! Achei Puxei pra cá Calma aí, amigo curioso Vamos ver se tá amigo É corajoso mesmo A treta aqui começou 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 a tacar aqui a fogueira Ah! Tô levando tiro ali Calma aí pega Ainda tá atirando como assim mano Calma aí é Deixa eu decorar Vou buscar O bagulho tá tenso aqui Tem um lá do outro lado Tem um na direita Olha a minha vida Minha vida tá sua bosta Mas tem nada não Vou buscar Eu vou buscar Mano, vou descontar esse tiro Que todo mundo tá atirando aqui no Playzinha Quatro quebrusinha E é só capa Fica esperto Fica vendo que é só capa Que o bagulho vai funcionar aqui Agora eu vou atrás de tu Doidão Tu atirou em mim? Deixou minha vida sua bosta Eu não vou deixar tua vida sua bosta não Eu vou te mandar pular Vou tentar puxar a capa Não foi Não pegou tiro nele O tiro espalhou demais Puxei pra cá Tô sem gelo Não tem como ruxar lá nele Vou ficar aqui só na Na árvore aqui Só na contenção Se ele vacilar eu puxo o capa nele Vocês vão ver Mano, eu vou puxar um capa nesse maluco Esse maluco vai levar um dá tchau Que ele vai entender nada Ih, vacilou É nóis Dá Levou capa Tchau Please tá falando né gente Eu tô falando mano Que o capa flui Diminua a boasidade do teu botão aí mano Não deixa esse botão mais Esse botão grandão aí Não que esse botão aí só te atrapalha Diminua a porcentagem dele Já foi cinco quinhuzinho Nós ir Mais três Tá aí meu duro Tá lá do outro lado Dando a contenção Tô luchando aqui Tem mais gente por aqui Cadê? Tem um aqui dentro Vou pegar gelo De gelinho Muito me agrada Gostei Eu tô ouvindo o passo aqui Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Tem maluco aqui dentro Ó, fica vendo Olha o capa Uh! Olha o capa Hehehehe 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 Playzinho Fala pra vocês que eu ia cair com a maldade no coração Um ódio no coração Respeita Então mano Pega essa dica que eu passei pra vocês Vai ajudar muito Tá? Muito mesmo Me ajudou muito Me evoluiu muito Os meus capas Outras pessoas que eu já dei essa dica pra cá Funcionou também Então se tu não sabia Coloca em prática Vem aqui nos comentários Me dizer se deu certo ou não Que provavelmente vai dar certo E é mais Tamo junto Me segue no Instagram Valeu e fui! Tchau!